Galera, aluguel de jogos para PS4 é na PS4 Mania. Serviço excelente, seguro e um preço camarada. Eu recomendo. O WhatsApp dele está na tela e na descrição. E aí, como é que vocês estão? Boa tarde aí galera. Não consegui trazer vídeo hoje de manhã, mas estamos aqui na parte da tarde trazendo vídeo, trazendo atualização. Por quê? Porque a Konami pegou todo mundo de surpresa e o Ronaldinho Gaúcho vai estar no PS 2018. Ele aparecerá no MyClub amanhã, dia 26 e vai ficar até quarta-feira que vem na parte da noite. Galera, eu estava juntando GPs para o Roberto Carlos, mas eu vou gastar nessa roleta do Ronaldinho para ter o Bruxo novamente. Eu joguei com ele no PS 2017 e ele estava jogando demais. Eu tive que evoluir ele um pouco porque tinha passes ou chutes que ele demorava um pouco para fazer, mas depois que ele estava no máximo, estava jogando demais. Vai ter a Dota Pack 4.0, vai atualizar vários uniformes das seleções, vai atualizar mais de 90 faces de jogadores, chuteiras, vai ficar bem bacana o PS. Podem preparar porque hoje à noite já deve ter conteúdo para a gente baixar e amanhã, pela parte da manhã, já vai estar disponível toda a atualização. O Vinícius Júnior vai ficar com a face igualzinha à dele na realidade. Eu tenho ele no overall 81. Vai ficar bem bacana agora que ele vai ficar bem parecido. E relembrando vocês, dia 26, amanhã, Ronaldinho Gaúcho no PS. O pessoal achou que ele não viria esse ano, mas está aí as boas surpresas da Konami. Então é isso pessoal, valeu a força, tamo juntos, falou, até mais. Tchau, tchau, tchau.